Mas tem aqui gente, pra eu calcinar o ovo aqui, levantar um pouquinho molhado, aí tá dificultando. Tá cortando sua cabeça... É que aí, deve ter descido. Arrumou? Então beleza, vamos lá. É, no ano passado, a gente tem na live, e a gente fez um... A gente tá continuando essa série de sabões na garrafa pet, né? Porque, por que, eu gostei demais desse negócio. É, porque a gente dá utilidade pra garrafa pet, né? Ela demora quantos anos pra poder se decompor, e aí a gente consegue fazer dela um reator, né? Onde acontece a reação de esterificação, de saponificação, e ainda dá formato com sabão. Bom, a live do ano passado, né, ou seja, de uma semana atrás, ela foi... foi muito boa. Foi a live que a gente fez o sabão com o uso da papaina. Vocês lembram? Que eu expliquei que a papaina é uma enzima que está presente no fruto do mamão, e também nas folhas do mamoeiro, e que as enzimas servem pra acelerar as velocidades das reações químicas, né? Então, quando a gente lava alguma coisa, quando você vai lavar uma roupa, então, aquilo é um processo químico, né? E você associa a um processo físico, que é o caso da flexão, do ato de esfregar, do atrito. Então, quando você tem um catalisador, esse processo acontece mais rapidamente. Então, você limpa, né, de uma forma mais rápida. E aí, por isso que o sabão, ele é admirado por todo mundo que usa. Sem contar que ele dá um brilho especial, né, nas louças, principalmente nas panelas de alumínio, tá? E quando vai lavar a roupa, ele tira manchas com mais rapidez. Então, aquele molho que você deixava de duas horas de molho, uma hora, pra tirar manchas da roupa, né? Como o sabão catalisado pela... Pela... Eu falei um beijinho, eu acabei de falar. Papaina. Pela papaina, é... O molho, você não precisa demorar tão tempo. É muito mais rápido. E hoje, eu tava aqui preparando a live e eu achei muito interessante, né? Eu vi, certa vez, alguém me perguntou sobre um sabão que se podia colocar cal no sabão. E aí, eu fui pesquisar. Pode colocar, sim. O cal tem uma função muito importante, né? Então, a gente vai falar primeiro o que é o cal. O que é a cal, né? Eu falo sempre no gênero masculino, mas na verdade é feminino. É a cal, né, institutora? Sim. A cal é o óxido de cálcio. Então, a cal é um produto natural que existe na natureza. Então, existem jazidas de cal, certo? O que é o óxido de cálcio, ela pode ser retirada de pedras, né? Ou cortadas de rochas. Então, essa cal, quando ela é extraída da natureza, a gente fala que extraiu a cal virgem. É a cal que ela passa a trabalhar, ela dá um certo trabalho. Então, veja só. Antigamente, por volta de 1800, as construções civis, elas faziam liga para colar tijolo com cal. Então, tinha que retirar a cal, fazer o processo de maturação da cal, né? De queima da cal, porque a cal virgem, quando você coloca água, ela acontece um processo exotérmico. Ela libera muito calor, né? Às vezes até pega fogo. Então, tem gente que se queima com cal. Tá certo? Então, não tinha cimento. Se não tinha cimento, não tinha que usar cal para aglutinar um tijolo no outro. E assim, a cal vem sendo usada até o dia de hoje. Ainda hoje, ela é utilizada na construção civil. Só que hoje, já está mais fácil, porque já vende a cal hidratada. Então, não vai pegar fogo, né? Na hora que for colocar água. Se a cal não fosse hidratada para ser usada na construção civil, eles tinham que fazer esse processo no próprio canteiro de obras, como já foi feito por muito tempo, né? E aí, com a invenção do cimento, com a evolução das ciências de materiais, a cal, ela já vende, de forma hidratada, ela já vende para... Por que ela é vendida em loja de material de construção de ouro? Ela é vendida em loja de material de construção, porque muitos pedreiros gostam de adicionar cal no cimento ou adicionar cal na argamassa, para dar mais liga na massa. Então, ela fica mais colante, ela fica mais bacana. E no sabão, qual é a função da cal no sabão? No sabão, a função da cal, ela é muito legal. Porque muita gente pensa que colocando cal no sabão, ele vai ficar mais pesado, né? Fica mais pesado, realmente. Mas ela tem uma função de polir, então ela lava polindo, tá? Então fica um sabão ideal para você lavar panelas de alumínio, porque ela vai ter abrasividade. O que é isso? Existem produtos químicos que têm abrasividade. Um produto químico que é muito conhecido, que é abrasivo, é a pasta de dente. A pasta de dente, ela é abrasiva, por isso que você tem que colocar ela na escova e fica escovando. Então tem micropartículas ali que vai limpando o dente, né? Não vai arranhar o dente, ela vai limpar, vai retirar as placas. Outra coisa que é abrasiva, que é muito usada, são as cedas de polir, né? E outra aplicação que as pessoas dão para a pasta de dente é por mimetais. Você pode olhar no Google aí, no YouTube, tem muita gente que pega a pasta de dente para polir metal, né? E fala assim, olha, a pasta de dente segue para polir metal, ficou brilhando, né? Mas na verdade é porque ela é um material abrasivo. E aí ela confere aos materiais, quando usada, essa questão do brilho. Tá certo? Até aí, diretora. A imagem tá boa? Tá ótima. Tá ótima? Então tá bom. Então, a gente vai construir o nosso sabão do zero, né? Como eu prometi para vocês, eu não vou passar a receita pronta, né? Então, a gente vai construir aqui, né? Pela calculadora que a gente fez, pelos estudos que a gente já elaborou. E aí você vai pegando o feeling da coisa e você vai conseguir organizar os seus conhecimentos para que também você possa construir os seus produtos, né? De limpeza, de higiene com segurança e usando a sua criatividade. Então, é diferente de você pegar uma fórmula aqui, né? Como a gente fala, pega uma receita, aí pega um pedacinho da outra e emenda com a outra. Não, não é assim que a gente trabalha, tá? A gente tem que seguir uma linha de conhecimentos. Até porque vai ter materiais que vão ser muito compatíveis, vão ser outros que são compatíveis. Então, gente, dá para eu formular o meu produto na hora e fazer? Sim, eu consigo fazer, né? E para você, dá para você fazer? Talvez ainda não. Mas você tem capacidade de aprender? Tem sim. Então, por isso que a gente ensina aqui dessa forma, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é calcular a questão da nossa fórmula de sabão, né? Que vai ser construída a partir do hidróxido de sódio e de gorduras, tá certo? Então, eu tenho aqui um restinho de hidróxido de sódio que sobrou das laques. Algumas gramas. Eu não sei quantas gramas eu tenho aqui. Diretora, vamos lá? Vamos. Então, coloca lá na nossa calculadora de sabonificação, tá? A gente tem a calculadora aqui. Quem quiser receber a calculadora, é só mandar um e-mail para a gente. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Quem botas a bomba.gmail.com Para que vocês possam ver, tá? Diretora, coloca aí 120 gramas de soda cáustica. Aqui, gente, a tabela é assim. Vou colocar aqui 120, a entrada. Para colocar aqui, ó. Porque a gente está transmitindo no YouTube e no Instagram, tá? Tem um pouquinho de paciência. Aí eu venho aqui, ó. E abre a aba. No resultado, tá? Vai abrir a outra aba, ó. Resultado aqui. Resultado aqui. Qual é a marca aí, por favor? Marca só. Marca só. A gente está aqui de laranjinha, né? 98% de pureza. Isso. Massa da soda, 117,6 gramas. Tá. Tá? Tá, da soda pura, né? Isso. E isso vai reagir com quanto de gordura? Então, 117,6. Água, 235,2. Gordura, volume 09 litros. 09 litros. Então, tá. Então, eu estou colocando 120 gramas, certo? De soda de sódio. Tá, deixa eu só mostrar aqui para o pessoal do YouTube. Uhum. Sol, 98%. Massa, 117,6 gramas. Tá. Volume de água, 235,2. E a gordura, você pode usar tanto em massa quanto em volume. A gente prefere em volume 09 litros, ok? Tudo bem? Conseguiram ver, gente? Tá bom? Então, quem quiser o acesso à tabela, é só mandar o e-mail para a gente, tá? Que a gente disponibiliza para vocês. E você coloca a quantidade de hidroxistóide que você tem, e ela já calcula para você o resto dos reagentes. Tem que entender que quando você coloca... É o que a gente usou de início, que eu esqueci? 120 gramas. Quando você coloca 120 gramas da matéria-prima, ele não está reagindo com 120 gramas. Certo. Tá? Ele está reagindo... É 98%. Você tem 2% de impureza. No caso aqui, você vai só reagir 117,6. Dá 2,4 de impureza. Ele não vai reagir, tá? Ele vai participar do sabão, mas não vai participar da reação de sabão. Exatamente. Tá, exatamente. E esse mesmo processo vai acontecer com a calça, sabia? A gente vai adicionar a cal, mas ela não vai reagir nem com a gordura, nem com o hidroxistóide. Ela vai ficar presente ali na massa do sabão. Que quando ele for limpar, ela faz o seu papel abrasivo. Exatamente. Exatamente. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. É melhor copiar o bom do que inventar o ruim. Exatamente, gente. A gente está disponibilizando aqui. Não tem problema. É pra você usar mesmo. Pra você usar. E compartilhar também. O pessoal não compartilha. Não, eles pegam pra eles não falam de... Pode falar, gente. Não tem problema não. Não tem problema não. Ah, então tá bom. Vou apertar a balança aqui. Colocar 120 gramas aqui de hidróxido de sódio, tá gente? Colocar o óculos. O óculos de sódio é muito perigoso pra mexer sem equipamento. E não esqueça de colocar a máscara. Tá, a máscara quando eu vou preparar a lixive aqui, eu vou colocar. Gente, lixive é solução, tá? É só o nome pra dizer que é solução. Que é a mistura da soda com água. Pra quem não sabe. E vocês já sabem que vocês são assíduos. Tem gente chegando longe. Tem? Tem. Vamos ver quem está aqui conosco. Ah, para onde manda o e-mail? Vem com a Química. Ó, de parou. Você pode mandar aqui no Instagram. Que eu disponibilizar ali. Ou pro Quimica em Gotas. Arroba gmail.com É Quimica em Gotas. Tudo junto. Arroba gmail.com Isso. E aí a gente manda... Vou colocar aqui. Vou escrever ali, tá bom? E pode mandar uns presentes a mais, hein? Não manda só com a calculadora, não. Como assim? Ué, tem lá... Tem... Tem fórmula exclusiva de sabão, hein? Pode discutir o... Ah, verdade. Ó, o Alassi está conosco. Natívida. Poupas. Vem com a Química. Acabou. Só sobre o restinho mesmo. Ani Lourat. Não sei se falei certo. Lídia Almeida. Está aqui conosco. Ivani. E aí... E Libi Castro. Essa fórmula aqui. A gente está formulando. Aqui. É... Eu... Eu dei uma olhada também no sabão de caldo do Fábio Guimarães. O Fábio Guimarães é um canal que tem no YouTube. E aí... Eu sempre acompanho ele. Assim... Eu fico olhando lá e tal. E... É um dos poucos canais... Que eu olho e que tem coerência no que ele fala. Tá? Coerência científica, coerência química. Muito bom. Eu recomendo. Não estou ganhando dinheiro para falar dele não, tá? E nem ganhei também na... Na mega cena da virada também não ganhei. Por isso que eu estou aqui, né? Mas era isso, né, gente? Eu estou aqui porque eu gosto de fazer isso. Mesmo que eu tivesse ganhado até a gente estar via transmitindo, tá? Vamos lá. 120 gramas, certo? É... Diretora... Ah... Quanto de água você tem que colocar a 120 gramas de soda aí? Olha pra nós. Água. É. 235 litros. Litros não, perdão. ML, né? Mililitros. 235,2. Eu pensei assim... Nossa, é muito sabão. Muito sabão? Eu fui comprar a cal. Aí o moço falou assim... Ó, você quer só um saquinho de calinho? Eu falei, é só um saquinho. Aí, comprei. Quando chegou aqui é um saco de 20 quilos. Tá aqui, ó. O que você vai fazer com isso? É. Agora vai ter que fazer sabão desses dois. A gente vai guardar isso. Não tem nem espaço pra guardar. Exatamente. Então, vocês não caem nessa armadilha, gente. Foi eu comprar a cal, você já sabe que é de 20 quilos. É melhor você ir lá e pedir um pouquinho pra quem tem. É... Tá bom? Ela tem aí, são 20 quilos de cal. Então, vou pôr a água aqui, tá? Deixa eu tirar aqui essa garrafa da frente. Ó, tem garrafa verde também, viu? Não é só de uma marca que a gente mostra, não. A gente mostra da copa, mostra da... A gente mostra da... A gente mostra de tudo. Volta 5. E 5.2. Esse ponto 2 vai ficar mais dificultoso. É, o menisco. Mas a gente tem que explicar o que é o menisco. Então, gente. Menisco é uma bordinha que forma na proveita, quando a gente coloca o líquido, né? Você tem que ir lá no fundo do menisco. Quando você coloca na proveita, ela tem esse formato aqui. E aí você percebe que o líquido, ele faz esse formato assim. Então, a gente chama isso de menisco. E a gente tem que usar ele pra avalizar o volume aqui. Que no meu caso aqui, é 235. Deu certo? Deu certo. O ponto 2 é que eu não tenho. Quando você botar o ponto 2, porque é agradável. Do anço? Aproveita. Você dá duas coisas aí. Aproveita, não. Essa era 37. Leonora Lima parece bom. Leonora tá aqui no... Leonora, ela tá lá no Facebook. Leonora, repite uns piquets e sumiu. Então, beleza. 235. Aí tá. Vou colocar a minha água aqui, tá? E agora, vou vestir minha máscara. Minha máscara de vapores e gás. Porque quando eu colocar a soda cáustica aqui, elas vão se combinar, tá? Vai acontecer... Vai só avaltar, vai se diluir, enfim. Tem vários termos que se fala. E aí, vai liberar calor. Esse processo libera muito calor. E, consequentemente, libera vapores. E quando libera vapor ali, entra no seu nariz, faz você ficar lá espirrando ou com a garganta irritada, tá? Eu tenho problema nos respiratórios, então, eu uso. Até quem não tem. Tem que usar. Você tem que usar. Senão, você vai ter problemas. Não adianta usar aquela máscara de pano aí do Covid, não, que não se usa os vapores não, tá? É porque aquilo é pra gotícula, né? É pra gotícula, é pra coisa sólida. Né? Isso aqui é um vapor. É muito detalhe, gente. É muito detalhe, mas vale a pena saber. Olha como tem. Gente, compartilha. Ó o dedinho. Tá vendo aí o dedinho? Pessoal do Facebook tem aí pra compartilhar, por favor. Compartilha com as pessoas. Ó, tá acessando. Chega, tá ficando... Tá fumaçando aí, né? Aham. Embaço, Vitor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Na irritante, já chegou em mim. Já chegou? Próxima vez. Eu vou deixar a minha máscara aqui perto. Tá. 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 Então, o que você tá fazendo aí? Você tá fazendo a solução da soda com a água, né? Lixívia. Lixívia. Tá. E depois? É. Só ficar aqui. Beleza. Coloquei a solução da soda com a água, né? A gente formou aqui a nossa lixívia. Ela fica mais transparente, tá? Ela vai resfriando e esse líquido que tá branco, ela vai ficar transparente. É a famosa soda líquida que eles falam, que vende também no comércio, tá? Então, a gente acabou de produzir uma soda líquida aqui, a 50%. Beleza? Muito bom. E agora, o que eu preciso? Diretor, quando a gente vai fazer um sabão com cal, a gente precisa adicionar o cal na solução de lixívia. Ah. Então, é nessa hora que você precisa adicionar o cal. E qual é a quantidade de cal que a gente coloca? Qual é? Se eu coloquei 120 gramas de soda cáustica, né? Yara, Yara não, Sol, da marca Sol. Sim. Eu vou colocar a metade desse valor, desse peso, dessa medida de cal. 120, então será 60. 60, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Coloquei essa balança aqui. Deixa eu... Deixa eu só ter a curiosidade de pensar quantos que está um copo cheio de cal hidratado. Ó, o cal é hidratado, gente. Não pode pôr cal virgem. Não pode pôr cal de pintura, tá? Existem três tipos de cal. O cal virgem, o cal hidratado e o cal para pintura, tá certo? O cal para pintura, ele é utilizado nos desinfetantes, tá? Eles são abertos com esse produto aqui, ó. O Brancol, tá? Só mistura com água e cal. E aí dá essa cor aqui, que você coloca lá no desinfetante. Mas no sabão não vai, tá certo? Então a gente está usando aqui o cal hidratado, tá certo? Ele só não fala a quantidade de água, né, que tem. Mas tá bom. Não, não, é só hidratado. Ah, é insignificante para a gente aqui. Tá bom. Tá bom. Então beleza. Tudo bem, fazer o quê, né, gente? Eu não... É, é. Eu quero ter umas molequinhas lá de água, ó. Exatamente, essas molequinhas. Você traz aqui 4 gramas. Sai 4 gramas. Vamos pegar 60 aqui. 1 grama. 60. Vamos um pouquinho. Pronto, 60. Diretor, olha só. Pesamos aqui 60 gramas de cal hidratado. Ok. Tá bom? E agora a gente vai pegar esses 60 gramas e vai adicionar aqui, tá? Na nossa hidróxido de sódio líquido, né? Na soda líquida que a gente preparou. Que era a escama. A gente dissolveu, tá? Tá vendo que ela já ficou transparente, ó? Tá mudando a cor. E a gente coloca... Deixa eu colocar aqui, ó. E mexe, tá? O que que é bom? O bom é que... Essa solução aqui que a gente preparou, o hidróxido de sódio, ela tá quente. E por ela estar quente, ela aumenta a solubilidade. Então, a cala, ela vai se dissolver mais facilmente, tá? Então, olha, já dissolveu tudo, ó. E aí, quando a gente coloca cal no sabão, ele acontece um outro processo que é muito interessante, doutora. Sim. O cal, ele faz com que o sabão se solidifique mais rápido. Então, muitos dos sabões da indústria colocam cal nas suas formulações. E ninguém sabe disso. A Patrícia pergunta qual a finalidade desse sabão. É um sabão abrasivo, que tem... Que a finalidade maior dele é retirar sujeira, tá? Por meio de abrasão e dar polimento às peças de metais, como panelas, colheres, enfim. Então, ele é muito bom. É, gente, vocês não... Já viram aqui aquelas receitas que o pessoal coloca vinagre com bicarbonato? Né? Que faz aquela efervescência. É aquele processo químico, ele age no metal. Quando você vai lavar roupa. Se você lava roupa somente com sabão líquido, a roupa vai ficar um tempo, ela vai ficando com um cheirinho desagradável, que não foi limpo, é necessariamente, totalmente. Então, você precisa de uma abrasão, né? Diretor, agora... Uma fricção. É... Tá respondido aí? Elita, oi amigo, tudo bom, Patrícia? Obrigada por responder. Por nada, vai perguntando aí. É um prazer de responder. Essa interação é ótima. Ó, outra coisa. Diretor, quanto que foi de gordura que a gente falou? Gordura, gente... Gordura. Litro, 0,9. 900 mililitros. 900 ml. Sim, sim. Beleza? Aí eu falei, eu sempre tenho falado que é bom misturar os tipos de gordura, né? Que tem gorduras que são mais finas, outras são mais grossas. Tem outras que fritaram muito, outras que queimaram pouco. E tem o sebo, você pode colocar sebo também. E tem uma coisa que eu vou contar pra vocês, que é um segredo, é uma dica. Pikachu das Galáxias. Olha só. Entrou assim aqui? Essa gordura aqui. Essa gordura aqui? Tá fritando batatinha. Ó, gordura de peixe não vale, hein? Fica cheio de peixe e sabão, faz não. Mas essa aqui era de batatinha. Aí fritando batatinha e tal, é gordura. E aí, sabe aquelas máquinas que assa frango? Que é tipo televisão de cachorro que os frangos ficam rodando assim? Tem na feira. Aqui na feira daqui tem. Aí eu fui lá e pedi a moça pra mim vender o óleo. Não é Coca-Cola não, essa é gordura. Ela colocou no vídeo de Coca-Cola. A gordura da máquina. E aquela gordura, ela substitui muito bom, muito bem, o sebo. Então você não precisa derreter o sebo. É só você misturar essa gordura com essa. E aí, ó, fica bacana. Vamos fazer isso então? Olha só. Então a gente vai usar 900ml, tá? Eu vou colocar 400ml aqui na nossa garrafa. E hoje eu vou até usar uma folia pra dar uma rápida. Vou colocar 400ml e depois vou usar 400ml na outra, tá? A gente vai misturar elas e aí vai saponificar muito legal. Elita tá aqui, casal lindo do meu coração. Elita, sua linda. Tá aqui sempre conosco. Vamos ver quem tá mais aqui, gente. A Elita, hein, André. O Elita, machado de novo. E 9PI, marcas, patentes. Ah, sempre acompanho, gente. Então, de novo aqui, Laila Galante, Alves Silva, Marcelo, Daniel Armati, técnico químico, Isabela Cândido, vem com a química, Ivani, Lipe Castro. 250ml. 250ml. Vou pôr mais de 250ml, vou fazer 500ml. E aí a galera tá aqui. São 900ml, né? Cadê o provetão? Vou achar o provetão. Aí tá perdido, né? É perdido por aí, mas... A gente tem o provetão de Dorit, gente. Aí a gente costuma usar ele, é muito engraçado. Ó, e outra coisa. A gente não sabe só fazer sapon, não, viu? A gente ensina outras coisas. A gente ensina perfumaria, a gente ensina cosméticos. Sexta-feira tem, começa novamente. Você vai começar a temporada dos cosméticos? Sim, senhor. E você já sabe o que você vai ensinar? Sim, senhor. O que que é? É um tônico sólido. Um tônico facial sólido. Pra pele? Sim, senhor. Pra pele madura, pra pele nova. Qualquer tipo de pele. O importante é o cuidado. É o cuidado. Sim, senhor. Tá bom? Sexta-feira, às... Sexta-feira, às 20h30, estaremos aqui no Química em Gotas, lindos e belos. Agora eu vou colocar quatrocentos dessa daqui, ó. Dessa que é de frango. Gordura de frango aqui. Primeira graduação pra cá, senão eu não vou enxergar, né? É bom. Vamos produzir? Gente, se não tiver, aproveita. Ah, aqueles copos medidores, copo do liquidificador. Não precisa de um becker, a gente usa um becker, porque pra vocês verem as reações, mas não precisa de um becker, tá bom? Quando a gente começou, quando eu comecei lá, há 15 anos atrás, não tinha esse não. Aqui você vai ficando, né? Eu pegava, escondia daí o copo de chave da manga, enfim, mas era bom. Era bom, né? Às vezes eu ia na padaria, pedia pro padeiro pesar pra mim e separar uns pacotinhos escondidos. Pesar o quê? É, tipo, quando tem que usar os carbonato, a barrilha. Sim. Então, pra fazer a água sentada, você precisa de barrilha, né? Então, precisava de 300g de barrilha, e a barrilha só media no quilo. E aí eu ia lá pra usar a balança dele pra poder separar 300g. Entendi. Bom, então, 900g. Completou aqui, ó. Bacana, 900g. Ó, dá uma mexida aqui, vou pôr com óculos, porque esse aqui é perigoso, porque esse aqui é corrosivo. A tampa tá aqui, mesmo que eu vou pôr um pouquinho. Aqui, ó, não precisa pressa, tá? Aí você vai tampar bem a garrafa, e vai começar a agitação, pra você promover a reação de saponificação. E aí você vai mexendo e vai observando a textura, tá? Vai ter que ficar com textura de leite, doce de leite. Quando ficar com essa textura é porque o sapone ficou. Aí você abre aqui, ó, pra sair um pouquinho do vapor, tá? Desamassa a garrafa, senão o seu sabão vai ficar amassado. Ai, essa técnica da garrafa é muito boa, porque você não faz aquela sujeira, né? É. Não precisa de fogo. E na hora do corte, amorece. Pois é. Se depois a gente vai fazer, usando um quilo de soda, a gente faz oito quilos. Ah, sim. Oito quilos de sabão. Sim. Né? E aí tem que ter toda aquela técnica do corte, que a gente faz com fio de aço, daquela forminha. A gente não mostrou na live porque não dá tempo. Mas tem tudo isso. Então pode fazer que vai dar muito certo, tá? De novo. Um pouco em locais quentes também, rapidinho, doence, né? É. Esse daqui vai demorar um pouco mais pra se apolificar, sabe por quê? E quando a gente adicionou a cal, ela baixou a temperatura da lixilha. E quando a temperatura tá mais baixa, as reações ocorrem de uma forma mais lenta. Isso tem a lipo cinética química. Né? Então quando você abaixa a temperatura, a reação ocorre mais lentamente. Se você aumenta a temperatura, talvez ela ocorre mais rapidamente, tá? Isso, ó. Dessa forma que ficou, tá? Então tô dando mais uma chacoalhada aqui pra garantir. Enquanto isso, gente, pega o dedo aí e compartilha. Compartilha aí, pode compartilhar. Eu não sei, gente. Não dói, não faz nada. Não é caro. Não é caro, tá? E ajuda a gente pra caramba. É porque às vezes a pessoa tem lá o produto, né? E não sabe o que fazer, gente. E o óleo, ele polui o ambiente. Então vamos fazer a transformação da matéria pra proteger a natureza. E sem contar que isso daqui é uma profilaxia. Então é uma ação até preventiva pro coronavírus e pras outras infecções, né? Por germes e bactérias. Sabão, ele limpa tudo. Ele previne doenças. Então é um produto muito importante. Outra coisa que eu não falei sobre o cal, diretora. O cal de pintura. Sabe por que ele é usado em pintura? Por quê? Na verdade, o povo antigo chama o processo de cair a casa. Sim. Né? Tem que cair a casa. E aí, se utilizar o cal pra pintura, não pode ser o cal virgem, porque senão vai ruir sua parte toda. Sim. Não é isso? Sim. Ainda saia na roupa. Ainda saia na roupa, né? Fica ruim. Então, ele serve pra superfícies porosas, pra superfícies que não são lisas, né? Tipo reboco, chapisco, parede de barro. Então ele é muito bom. E ele tem uma propriedade muito legal. E o nosso sabão vai ficar com essa propriedade. Que é antifúngico, não dá fungo. Então a pintura de cal não é muito difícil. É 99% que ela não vai mofar. Ah, vai também. Porque aí ela tem essa propriedade. É antibactricida e antigermicida. Então a gente... Mas ela corrói o cimento também, né? Da casa. Não, o cal virgem. Ah, você tá falando da cal. Eu tô falando do cal da pintura. Aqui eu tô com a pintura. Né? E aí... E é assim. Então, nossa, ele tá com essa propriedade do cal também. Né? Além dele. Matar bactérias. É... Matar coronavírus. É... Ser antibactericida. Ele tá... E ainda vai polir os metais, tá? Nós sabon... Ó. Observe que a textura dele mudou. Ele já sabonificou. Tá? Agora a gente vai aguardar de... Quantos dias? Entre 12 horas, tá? Até 15 dias. Ele pode demorar pra enlurecer. Tá certo? Isso depende muito da qualidade da sua soda cáustica. Da qualidade do seu ácido graxo. Ou seja, do seu óleo. Da qualidade do cal. Da temperatura da sua região. Da água da sua região. E eu descobri um negócio muito legal. É... Em lugares que tem água dura... O que é água dura, dito? Tem excesso de íons, cálcio, magnésio, que deixa a água pesada, né? É. Não é pesada do deutério, né? É água dura que faz salobra. É, fica salobra. Salobra, é isso. Pra fazer sabão não é bom, não. Mas tem... Tem uma coisa que dá pra fazer. Pega a água da chuva. Sim. A água da chuva tem pouco íons. Ela é quase uma água... Se não for poluído. É, na região não. Se eu vejo não for poluído, gente. E outra coisa. A água que sai do ar-condicionado. Se você coloca ela direto na garrafa. Ela é ótima pra fazer sabão. Porque é uma água destilada. Né? Sem a presença desses íons. Então... E ela vai ter pH aproximadamente 7. O seu produto vai ficar com a qualidade boa. Ah, mas se eu não tiver nenhum desses... Dessas duas possibilidades. Pode usar água filtrada mesmo, tá bom? Não tem problema não. É pouquinho, né? Você vê aí a gente usou 250 aproximadamente mililitros de água. É pouquinho. Olha só. Muito legal. Pra que esse sacolho ficou. Nosso sabão de cal. Quem tiver interesse, dá uma olhada nas lives passadas. Vocês vão ver o sabão com papaina. Vocês vão ver o sabão parniciante. Vocês vão ver as lives dos desinfetantes. Dos alvejantes. Então a gente já produziu bastante material. Esse ano de 2020 foi um ano muito atípico. Não tem como você ver um alvejante rosa no meio da sala e falar que não tá vendo. Então foi um ano de pandemia. Foi um ano de doença. Foi um ano de perca. Foi um ano terrível. Mas a gente conseguiu produzir muito também. Então a gente aproveitou, né? Vamos aproveitar. Vamos fazer essa grande ameaça. Uma grande oportunidade. É isso que a gente tenta passar pra vocês. A gente fica empolgado. Porque a gente torce pra vocês. A gente quer que você também se moa. Sai do lugar. Vê outras possibilidades. Porque a primeira fase desses produtos não é o fim. Ela é o começo de uma nova vida. E aí vocês vão saber quando vocês começarem a fazer. Gente, o primeiro passo é complicado. Mas depois que você dá o primeiro passo, a gente fala mais nada. E a gente fica à disposição. A gente dá consultoria. A gente não cobra. Às vezes a pessoa manda no WhatsApp. Manda no Instagram. Manda no Facebook. Pergunta. A gente responde com o maior prazer. A gente manda e-mail. Pode ficar tranquilo. Pode perguntar. A gente responde tudo que você vai precisar. E nesse momento é muito bom a gente ensinar algo que seja proveitoso. Que deixa sua mente livre. Que deixa sua mente mais tranquila. Então quando a gente fabrica. Quando a gente produz. Isso dá uma satisfação pessoal na gente. Que isso cura a dor. E eu vou falar pra vocês. Eu curava até dor de dinheiro. Às vezes falta pra completar renda. E aí na universidade eu vendia. E aí... Por que você não vende mais? Pergunta. Por que você não vende mais? Eu fali. Por quê? Por que eu fali? Assim... É tão bom. É tão bom. Que eu fali. Por que você faliu? Porque eu produzi um sabão líquido. Que era de alta qualidade. E a demanda e a procura por esse sabão líquido. Que foi tão grande. Que eu não dei conta da demanda. E aí... Eu... Decidi não produzir mais. E aí passei a ensinar. Tá? É. Quem sabe ensinar acho que espalha mais. E agora que... Então a gente sempre tava limitado numa sala de aula. E aí tinha que ficar reunindo um monte de pessoas que gostavam dessas coisas pra poder ensinar. Agora não. Agora o ensino dele tá sem fronteiras. A gente passa ele de forma íntegra. A gente prefere passar ao vivo, por meio de lives. Pra você ver o que dá certo e o que não dá. A gente não corta a parte que deu errado. A gente manda. A gente manda ver. Se desse errado, a gente ia fazer uma live pra poder consertar o que tava errado. Tá certo? Lu Oliveira chegou agora. Boa noite, Lu. Que legal. É isso aí, gente. Assim. E é uma arte fazer sabão. Porque eu tomo... Tem tantos tipos de artes, né? Tem. Tem artes com artesanato, com crochê, com desenho, com pintura. Com design de interiores. Quando a gente entra na arte da perfumaria, você vê que... Nossa, é o mundo. É o mundo. Aí é aquele universo. Quando a gente entra na live dos shampoos... É outro mundo. Aí você quer fazer shampoos pra cabelo. Você quer shampoos pra cabelo. Quando a gente entra... Desodorante. Desodorante. Quando você vai fazer creme corporal. E tem uma coisa que você tá me pedindo. É pra fazer produto pra barba. Ah, interessante. Então eu vou ter que sentar e formular algumas coisas assim. É porque a questão é matéria-prima, né? Você muda totalmente a matéria-prima. Você sai do sabão e vai pra área cosmética. E na área cosmética as matérias-primas são mais refinadas. Os olhos são refinados. Você precisa de um cuidado muito maior. Então você tem que ter habilidade já desenvolvida. E você desenvolve essa habilidade com ciclos. Então você começa do sabão, que é uma coisa mais bruta, mais tranquila de fazer. E vai refinar a sua habilidade, o seu modo de ver, o seu modo de enxergar. E é muito bacana, tá? Tenha alguma dúvida? Vamos encerrar. Tá aqui, né? Tudo tranquilo, Gabriela. CFG entrou agora. Cleomira. A Elita Machado. Vocês vão fazer creme anti-rugas? Podemos fazer. É porque o que acontece, gente? Quando a gente faz cosmética, a gente tem o grau 1 e o grau 2, né? Então a gente faz mais o grau 1, que não tem um princípio ativo relacionado a... Afim terapêutico. Isso, afim terapêutico. Obrigada. Tá bom? Então, mas a gente pode ver sim alguma coisa relacionada a afins terapêuticos, tá? E aí a gente estuda mais um pouquinho a questão da Anvisa, como que funciona, né? Porque aí... Olha, eu tô pensando isso na casa, e elas são pesadas. São, mas a gente escreve. Mas a gente estuda e repassa tudo de forma bem bacana pra vocês. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado, gente. Como é que a gente se enra a live, dito? Uma palma e meia de novo? Pra todo mundo. Feliz ano novo. Até mais, gente. Até mais.